Vida longa e próspera a todos. Caiu no Enem que a Terra é plana. Então, todo planista bateu de letra essa questão. Então, aqui do lado temos, acho que foi o Rony que me passou, e do lado direito a Gigi. E outras pessoas também me comentaram sobre isso, quem fez a prova. E caiu lá. Se você sabe onde fica o norte e como funciona o mapa da Terra plana, você soube responder facilmente essa questão, que era a resposta A. Então, valendo lembrar aqui que temos o norte no centro, e temos toda a borda sendo a Antártida, tá certo? Algo que é incongruente com o modelo do globo, certo? Tanto que eu mostro em um dos vídeos que uma bola aberta jamais formaria esse formato, ok? Continuando falando sobre isso, são milhões e milhões de pessoas que têm o mapa da Terra plana estampado na cara dele. Então, aposto que todo planista que viu essa questão deu uma risadinha na hora, porque sabe que isso daí não é coincidência, tá? É o ano que a Terra plana ganhou destaque no mundo inteiro, e justamente essa questão cai no Enem, para milhões e milhões de pessoas verem. Então, quais são as intenções deles? É uma pura coincidência? Porque coincidência eu não acredito, eu não sei você, mas coincidência para mim não existe. Para mim, talvez, eles estão a cada dia preparando mais as pessoas para a verdade, que é o formato da nossa Terra, né? Então, acho que como eles vão passando aos poucos, aos poucos, um dia, quando eles passarem a Terra plana e anunciarem, as pessoas vão falar, ah, eu já sabia. Aí, alguns robilóis vão falar, não, eu sabia mais ou menos, talvez não era assim como eles falaram direito, tal, coisas assim. Você vai ter aquelas desculpinhas, né? Então, assim, no mínimo é muito engraçado, milhões e milhões de pessoas aí, tem o mapa da Terra plana entampado na cara dele. E é isso aí, vão ter que comer a Terra plana. E se você acha que é uma coincidência aparecer esse neném, eu gostaria de saber quem é a pessoa que cria essas questões, né? Porque isso fez sempre um mistério, quem é a pessoa que cria as questões do neném, para mim, então eu já fiz bastante prova do neném. E se você descobriu quem fez essa questão, por favor, escreva aí nos comentários. Até a próxima, tchau, tchau.